Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Ari Fortes. Obrigada pela presença, Ari. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos conversar sobre a modernização do zoneamento agrícola de risco climático. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. A agropecuária é um setor em que o risco está sempre presente. Prever esse risco é algo com que a pesquisa vem trabalhando há anos, seja o risco climático ou de produção. E o avanço da tecnologia tem permitido cada vez análises mais detalhadas, o que diminui as incertezas e aumenta a capacidade de se preparar para uma situação arriscada. Ari, então, primeiramente, vamos entender o que é o zoneamento agrícola de risco climático. O zoneamento é um instrumento da política agrícola que auxilia no uso racional dos recursos do crédito, do seguro e do proagro. Diretamente, ele auxilia, ele orienta a aplicação dos recursos do proagro, que é uma espécie de seguro financeiro, quando o produtor enfrenta alguma frustração de safra, ele fica exonerado de pagar uma parcela do custeio agrícola e também auxilia na subvenção ao prêmio do seguro rural. Indiretamente, como nós precisamos dar garantias no crédito, o zoneamento acaba impactando em todo o crédito agrícola. E que dados são levados em consideração da elaboração do zoneamento? O zoneamento, ele considera uma articulação de conhecimentos do clima, dos solos, dos lugares do Brasil inteiro, das plantas, das culturas agrícolas e também há uma definição do manejo que é utilizado no desenvolvimento das lavouras. Esse conhecimento é sumarizado, é trazido para dentro de uma infraestrutura de processamento de dados e nós geramos simulações, nós geramos uma diversidade de avaliações de risco que são devolvidas para o Ministério. Quantos anos o zoneamento é feito, o zoneamento de risco climático? O zoneamento nasceu, a primeira publicação ocorreu em 1996, para o trigo, e a partir daí foi uma ferramenta que se consolidou e passou a ser utilizada nesses 20 anos de história do zoneamento em 44 culturas agrícolas no Brasil. O zoneamento, ele já está bastante amadurecido, tem uma metodologia bastante robusta, nós fazemos um esforço grande de cada vez mais modernizar também as ferramentas computacionais e cada vez mais também produzir e melhorar informações que necessitamos nesse escopo de avaliação de risco. Então, Ari, como é feito o zoneamento? Ele é feito por região e leva em consideração também as culturas? Ele visa medir o risco em cada município nas condições diferentes de produção que se encontra. Então, você vai ter em determinado município condições de solo variáveis, você vai ter culturas agrícolas variáveis e você vai ter ali também uma condição climática específica. Então, para cada cultura agrícola, nós fazemos uma articulação de informações e contamos com os especialistas que dizem como elas devem ser colocadas no processo de análise computacional. Ali, então, o especialista é um especialista geralmente de uma cultura. E o zoneamento, quando é visto e adaptado para uma condição, por exemplo, de um município, ele considera também as condições do sistema de cultivo. Você pode, por exemplo, plantar o milho solteiro, que a gente fala, plantar um milho isolado, ou você pode plantar o milho num consórcio com braquiária, que é um dos sistemas hoje integrados que nós visamos um desenvolvimento bastante intensivo, né, de sistemas integrados. Então, nós também temos soluções para sistemas integrados, sistemas de cultivo solteiro, mas o fato é que, se nós pensarmos em culturas isoladas, seriam 44 culturas agrícolas. Essas combinações de culturas e sistemas de cultivo vão gerar cerca de 80 soluções diferentes de avaliação de risco que tem que ser disponibilizadas para praticamente todos os municípios do Brasil. Onde há possibilidade de produção, nós buscamos fazer essa avaliação nos 5.564 municípios. Então, existem hoje zoneamentos para essas 44 culturas? Sim, existem zoneamentos para 44 culturas e nós fazemos reavaliações, modificamos os estudos a partir do momento que mais informação é produzida e mais conhecimento é disponibilizado para melhorar as avaliações de risco. Então, é um produto contínuo, que nasceu há 20 anos atrás na política agrícola e que vem sido mantido com o apoio do desenvolvimento científico e com o apoio também de informações que nós utilizamos de outras fontes, de outros institutos. Então, é um trabalho bastante continuado e necessariamente um trabalho que deve ser aprimorado para o futuro da nossa gestão de risco e da nossa agricultura. Então, os dados, eles estão constantemente atualizados? Sim, os dados do zoneamento precisam ser atualizados. Por quê? Porque há uma mudança em curso, a gente sabe que há a questão da mudança climática, mas também há até mesmo oscilações intra-anuais, decadais do clima que precisam ser consideradas. Então, a condição do sistema climático precisa ser acompanhada, isso precisa ser colocado no nosso processo de simulação. O reforço dessa infraestrutura computacional, é claro, isso evolui à medida que a nossa tecnologia da informação evolui, é um dos aspectos que a gente precisa dar com muita atenção hoje, nesse processo de transformação digital, um reforço de incorporação de tecnologia. E isso tem que ser feito junto com esse processo de prestação de serviços que impacta diretamente na política agrícola. O zoneamento, ele é um instrumento da política agrícola do Ministério, mas as avaliações de risco são desenvolvidas por técnicos, por especialistas, como os da Embrapa e de uma série de organizações parceiras, que articulam a ciência e o conhecimento que está disponibilizado na nossa sociedade. E que tipo de riscos são avaliados no zoneamento de risco agrícola? O zoneamento agrícola de risco, ele foca especialmente no risco climático. É aquele risco de uma oscilação do clima, por exemplo, chuva, que você pode ter uma distribuição modificada de ano para outro, o risco de temperaturas extremas, o risco de geada, que é associado com uma temperatura muito baixa, todos esses fatores de risco são combinados para poder captar esses sinais climáticos dentro do desenvolvimento da cultura, nos momentos em que ela de repente está mais vulnerável e onde pode acontecer maior dano. Então nós visamos muito captar esses fenômenos que causam dano significativo na produção e que logicamente pode gerar um prejuízo na quantidade produzida do produtor e que vai diretamente impactar na renda do produtor. Hoje tendo esse olhar geral do Brasil como um todo, qual é a principal adversidade climática que gera maior impacto na produção? O Brasil, como um país tropical, com uma distribuição de chuvas diferenciada e em muitas áreas com um ciclo bastante definido, é muito dependente do regime de chuvas à nossa agricultura. Nós temos condições de manejar e mitigar esse risco através da irrigação, mas mesmo com a irrigação ainda há uma forte dependência da componente climática, da distribuição de chuvas. Então eu diria que o estresse hídrico, a necessidade de manejar a oferta de água da planta, que no fundo a chuva abastece o solo, o reservatório mais importante de água da planta. Então administrar esse reservatório, ou seja, usá-lo no momento certo, quando você vai ter uma probabilidade de chuva razoável, é que é o efeito mais dominante. Mas como eu havia citado, nós temos também os efeitos térmicos, quando nós vamos para o sul do Brasil, nós vamos para uma faixa de transição com o clima mais temperado, ali você começa a ter introdução de fatores de friagem, fatores de geado e outros riscos também associados com as culturas, com o desenvolvimento delas. E além do zoneamento agrícola de risco climático, existem outros zoneamentos também, né? Eles são elaborados de forma conjunta? Como é que é feito isso? Em vários desses zoneamentos, as informações utilizadas são das mesmas fontes, mas cada um olha de um ângulo diferente. Eu vou falar de três zoneamentos que nós geralmente, que nós estamos articulando dentro do contexto do zoneamento agrícola de risco climático. É o zoneamento ecológico e econômico, o zoneamento de aptidão agrícola e o zoneamento de risco climático. O zoneamento ecológico e econômico, ele observa as condições ambientais e econômicas, especialmente hoje na Amazônia, nas regiões da Amazônia, e define áreas que podem ser utilizadas pela agricultura por estarem consolidadas e por serem importantes para garantir a produção econômica daquela região. E em cima dessas áreas, estuda-se a aptidão. A aptidão vai dizer onde você pode, por exemplo, explorar culturas anuais, de maneira genérica. E ali você vai entrar com mecanização, você vai entrar com outras informações. E se nós entrarmos com mais detalhes, o zoneamento agrícola de risco climático faz isso, você vai chegar na definição de qual momento o risco é maior ou menor dentro dessas áreas aptas. Então hoje nós buscamos fazer uma articulação muito grande desse tipo de informação, apesar de serem produzidas por equipes diferentes, utilizando, é claro, a mesma fonte, mas com óticas diferentes. São etapas de tomada de decisão que têm uma característica estratégica diferente para o desenvolvimento sustentável. E como e onde esses dados são disponibilizados ali? Os dados do zoneamento agrícola de risco climático são gerados na Embrapa, mas eles são levados ao Ministério da Agricultura, que faz a avaliação do produto antes de publicar. É muito importante entender que ele é um instrumento da política agrícola. E por isso o Ministério da Agricultura gerencia a informação final. O Ministério divulga a informação no site do Ministério da Agricultura, e ali você tem a divulgação ampla para toda a sociedade, e no mesmo momento todos têm acesso à informação. É disponível então num site, por exemplo? Exatamente. O site do Ministério da Agricultura, agora ele está sendo modernizado, inclusive também o Ministério está fazendo um belo trabalho de melhoria da interface do site, e a informação está sendo cada vez mais também transmitida com velocidade. Nós estamos trabalhando com o Ministério para garantir essa entrega dos produtos com agilidade, e o Ministério também trabalhando para poder fazer a divulgação com a sociedade de uma forma bastante rápida. Então essa é uma preocupação grande. Nós avaliamos risco, mas não adianta nós ficarmos com essa avaliação mal entendida. Há uma necessidade de reforçar a comunicação, de esclarecer as condições em que foi feita a avaliação, e deixar de forma bem transparente para a sociedade, o que faz o uso em suas transações, em seus negócios. Ok, Ari, então no segundo bloco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Ari Fortes. Ari, qual a importância então para o produtor em ter acesso a essas informações geradas pelo zoneamento? O produtor se beneficia de saber a época do ano em que o risco de plantar e você ser bem sucedido até o final da safra será menor. Há um benefício muito grande de você assegurar, dessa forma, uma condição mínima de renda para o produtor e ele, logicamente, utilizando as práticas agrícolas que nós consideramos as boas práticas, será também beneficiário do acesso ao sistema de crédito e com as garantias dos mecanismos de proteção, do seguro ou do proagro. E como é que ele é utilizado pelo segmento de mercado de seguro agrícola? O zoneamento, quando você é o contratante de um crédito rural, necessariamente você precisa colocar garantia, oferecer garantias para o ofertante do crédito, de custeio rural. O zoneamento, ele é a informação que orienta esses instrumentos que dão garantias, o proagro e o seguro rural. É nesse momento em que o produtor precisa dos recursos financeiros que o zoneamento oferece o suporte para esses contratos, essas transações acontecerem com maior segurança. É possível dizer, então, que o zoneamento é uma espécie de política pública? Ele está atrelado a uma política, a política agrícola, que é uma política pública, e ele funciona como um bem público, vamos dizer dessa forma. É uma informação que é produzida a um custo muito elevado, o custo de articular todo esse conhecimento e oferecer é muito grande. E ali, o custo de utilizar é muito baixo, e você utiliza isso nos contratos. Isso é uma característica muito clara de uma informação com características de bem público. Então, é uma ferramenta muito dependente, de fato, do esforço do setor público com o setor privado para ser bem sucedida. E nesses 20 anos, o que mudou na forma de fazer o zoneamento? Bom, a transformação tecnológica, logicamente, está impactando em toda a produção de informações. Então, a equipe, a rede de pesquisa como um todo, tantos pesquisadores da Embrapa, quanto universidades ou AEPAs, que são parceiros nesse processo de produção de informações, ao longo dos 20 anos, foram introduzindo melhorias, realizando pesquisas, aprimorando. Nós saímos também, como usuários de informações meteorológicas, saímos de uma condição muito restrita de estações meteorológicas no começo. Eram cerca de, se eu não me engano, cerca de 600 estações com boa informação. E hoje nós temos quase 3.575 estações meteorológicas sendo utilizadas com informação bem melhor. Também hoje nós podemos incorporar informações de censuramento remoto, quando nós temos problemas de informações, de satélites, que são satélites ligados à meteorologia. Essa evolução tecnológica, ela precisa também ser incorporada nesses instrumentos, para diminuir as incertezas e o nosso produto ficar cada vez melhor. Mas então ainda há essa necessidade de modernização, né? E há todo um movimento nesse sentido, né? O que tem sido feito? Sim. A Embrapa, ela... o zoneamento evoluiu no Ministério como uma prestação de serviço. E há dois anos a Embrapa, utilizando conhecimentos que foram produzidos anteriormente, começou a trazer a equipe de pesquisa para reformar as ferramentas. Nós reformamos as ferramentas de simulação. Então hoje, por exemplo, o zoneamento antes rodava de uma forma descentralizada por estado. Hoje nós mudamos um pouco a estratégia. Nós agregamos as informações em uma central de processamento, produzimos a partir dos dados, das unidades de pesquisa, dos dados meteorológicos, produzimos um mapa geral e entramos num processo que nós chamamos de validação, que é reunir as pessoas que ofereceram informações e que conhecem as realidades locais para criticar e sugerir ajustes nos mapas gerais que nós estamos fazendo. Esse é um ganho para a equipe também com outras sofisticações, controle de informação, segurança de informação, que faz com que o produto seja mais transparente e a credibilidade aumente. Hoje a participação também do setor produtivo, que hoje domina muito a tecnologia, detém muito conhecimento e evolução tecnológica, nós precisamos montar uma estratégia de abertura para a participação. Então é uma ciência, de fato, que está se tornando mais aberta, que está fazendo trocas, que está alinhando conhecimentos que estão em evolução na sociedade como um todo. Essa evolução da nossa agricultura, a modernização, impacta diretamente no nosso processo de produção, de informações. Então é algo que envolve diversos atores. Quantas pessoas hoje estão envolvidas na elaboração do zoneamento? Olha, vamos falar dos técnicos responsáveis na Embrapa. Eu vou falar da nossa instituição, mas é claro, porque eu não conheço detalhes das outras da Embrapa. Só que eu posso falar com mais propriedade. Nós temos cerca de 120 pesquisadores lidando com essas 44 culturas agrícolas e sistemas de cultivo, que ao longo da história colocaram melhor informação. Esses pesquisadores, uma equipe de cerca de 40, 50 pesquisadores, hoje está atuando muito próximo desse processo de modernização. E nós temos também, com esse esforço de validação, envolvimento de mais pessoas. Cerca de 50 pessoas estão nos ajudando nesses processos que a gente chama de validação, que estão iniciando. A equipe hoje, eu diria, deve estar em torno de 100 pessoas. Isso eu vou dizer que está, por quê? Porque com essa modernização nós focamos em algumas commodities importantes do ponto de vista da gestão do recurso público. E isso vai aumentar. Então, a necessidade de pessoal, a necessidade de reiniciar toda essa informação é uma das nossas principais preocupações. Nós queremos desenvolver uma governança adequada que envolva a Embrapa e os parceiros, todas essas competências, de uma forma maior. Isso é um serviço que, de fato, no mundo inteiro demanda muito recurso humano. Esse serviço que apoia a avaliação de risco. Na prática, então, como é que vai ser feita essa governança? Nós fomos demandados pelo nosso presidente da Embrapa, ele acompanhando essa evolução e essa transformação, demandou que nós fizéssemos um estudo de governança do zoneamento e isso espero que nos próximos seis meses nós tenhamos um desenvolvimento dessa estrutura, desse projeto. E quais são as principais, então, commodities que hoje o zoneamento está focado? Nesse processo de renovação de produto e de entrega, nós focamos no milho, na soja, que são duas grandes culturas anuais e também por conta do calendário de publicação nós priorizamos. Em seguida, fizemos uma mudança no zoneamento do trigo, da cana, do milho safrinha e para uma condição muito particular de Roraima, que é um estado onde o zoneamento ecológico e econômico está se consolidando, que dá mais segurança para a gente, nós começamos a tratar do algodão, da mandioca, do surgo e do feijão também em Calpi, que é uma das culturas importantes na região, para poder dar um apoio melhor para o Estado. Então, nós agora também esperamos ter condições de ampliar esses volumes de avaliações e reforçar nossa equipe para poder levar essa informação melhorada. E é possível trabalhar sob demanda? As demandas devem ser levadas ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, ele gerencia as demandas da sociedade e traz a Embrapa, que negocia com o Ministério o tempo para executar o estudo de avaliação de risco para apoiar o zoneamento. Essa deve ser a dinâmica. O Ministério deve receber as demandas e negociar com quem produz a informação. Mas a possibilidade e o canal, sim, existem e são através do próprio Ministério da Agricultura. A ideia, então, é fazer uma avaliação mais precisa, não somente do risco climático, mas também do risco de produção. É isso? Essa é uma evolução que nós queremos fazer. O que acontece é que, quando a gente fala de risco de produção, eu quero saber quanto a minha produtividade em determinado lugar varia. E o zoneamento foi feito com uma lógica um pouquinho diferente, porque nós não sabemos exatamente qual é o potencial de produção de cada commodity em todo o território. Inclusive, existem lugares que estão em expansão, que nunca foi cultivado, a gente ainda não sabe qual é o potencial daquele lugar. Então, o zoneamento, ele teorizou um pouquinho o negócio e a gente trabalha com um conceito que é muito ligado a uma produtividade relativa. É como se fosse a relação de o máximo que se pode atingir e aquilo que geralmente se atinge com a condição climática. Quando a gente sai, por exemplo, de um município de 8 mil quilos de potencial de produção de milho e você vai para um outro município de 4 mil quilos, é claro que muda a quantidade. Mas a proporção, a produção relativa não muda tanto. Então, o zoneamento hoje é baseado nesse conceito. A gente quer o que agora? Nós queremos colocar, medir o potencial do lugar, usando a produção, essa relação, a gente quer estimar o que de fato você tende a conseguir no ano em cada município de produção. Essa é uma evolução que vai ser muito desafiadora. Precisamos de mais ciência, precisamos de muito mais informações para conseguir atingir todas essas culturas agrícolas. Mas nós precisamos também encarar esse desafio. É assim que o mecanismo do seguro rural vai melhorar também e isso vai ampliar a oferta de produtos de seguro para o mercado agrícola. Haverá a possibilidade, então, de calcular efetivamente a perda e não somente fazer estimativos? Calcular efetivamente a perda é algo bastante complexo, vamos falar, numa realidade específica de um produtor. Mas nós queremos estabelecer tipos de sistemas de produção e aí oferecer uma informação geral. Com informações muitas vezes particulares, uma seguradora, um produtor rural pode ajustar essa referência e ir acompanhando. Esse produtor está usando uma tecnologia melhor, então ele deve se desviar menos dessa referência. Então, nós queremos estabelecer essa referência de maneira geral. E depois, é claro, com essas informações, as pessoas com suas informações particulares vão ter uma noção melhor de perda, sim, que eles estão sofrendo, que eles podem sofrer na produção. E tem uma previsão ali para que toda essa evolução, né, essa modernização do zoneamento agrícola de risco climático de fato aconteça? A gente tem previsão de começar hoje, mas de terminar, eu acredito que esse é um esforço de muitos anos. E é o que nós estamos vendo, né, Juliana, é a questão da complexidade de tudo isso e também a própria evolução da agricultura que dita o ritmo dessas transformações. Então, hoje, eu diria que o trabalho, ele é contínuo. Na verdade, nós estamos no processo de modernização e não temos pretensão de parar. Acredito que enquanto houver evolução na agricultura, enquanto houver necessidade de minimizar as incertezas, o risco tem que ser medido melhor. E o zoneamento agrícola também, um aspecto muito interessante dele é que quando a gente fala dessa complexidade toda, dos modelos, dos mecanismos de produção, nós estamos falando também de um aspecto tecnológico ali. Há uma possibilidade de outras aplicações, de outros usos e essas aplicações também, vamos falar, torna o produto, torna a infraestrutura de produção de informações multifuncional. Nós podemos derivar para aplicações em apoio à irrigação, em apoio à adubação e outras práticas agrícolas. Então, o produto tem um potencial enorme e a gente acredita que vai ser muito demandado por muito tempo. Ok, então, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho com o zoneamento. Muito obrigado, Juliana. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EDC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto